Savaly Rogov-Desev, de 7 anos, desapareceu depois de descer do ônibus escolar na Vila Gork, na Rússia, no final de setembro de 2020. Uma busca rapidamente foi iniciada, mas de início nada foi encontrado. A investigação mudou quando a polícia russa foi informada pela Interpol de que um site na Dark Web revelou que o menino estava com seu sequestrador a cerca de 22 quilômetros de sua casa. Acredita-se que a fonte de denúncia seja uma agência de inteligência estrangeira não identificada que vasculha áreas ocultas da internet usadas por criminosos. O garotinho estava na casa de um homem de 26 anos que teria colocado o menino dentro de um carro e o levado para sua casa. Ele foi resgatado depois de passar 52 dias longe de sua família. A polícia não revelou o que a criança passou nesse período e nem a identidade do seu sequestrador. Agora, ele está recebendo forte ajuda psicológica, segundo as autoridades.